Olha só que alegria mais uma vez você está aqui, muito bom te receber aqui, toda vez que você assiste um vídeo do Youngcast eu fico muito feliz, a minha vontade é ir aí nessa câmera e dar um abraço, e esse abraço significa o quanto eu amo receber você aqui meu querido telespectador, minha telespectadora que acompanha o Youngcast. É impossível iniciar esse episódio de hoje e não falar do Instagram do Youngcast, nós passamos de mais de meio milhão de seguidores, meio milhão de seguidores em produção, o Youngcast está crescendo, está arrebentando tudo, está alcançando o seu espaço, está chegando em diversos lugares e eu fico muito feliz com isso, e é claro, isso só acontece, só é possível porque eu tenho pessoas como você, que ama esse podcast, que ama assistir esse podcast, que nos apoia assistindo os vídeos aqui do canal, acompanhando todo o conteúdo lá no Instagram, esse prêmio de mais de meio milhão de seguidores não é do André Young, esse prêmio é meu, é seu, esse prêmio é nós, por isso vamos sempre juntos dar as mãos e avançar cada vez mais e mais, porque o Brasil vai ficar pequeno para esse podcast, nós vamos chegar muito longe. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou o André Young e eu sou sempre o seu anfitrião aqui nesse podcast, então você sempre vai encontrar aqui diversos convidados, histórias e experiências que vão impactar a sua vida e vão transformar a sua fé e vão fazer com que você cresça cada vez mais e mais. Então, primeira coisa agora nesse momento é, clica no botão de inscrever-se, ative as notificações para você não perder nada e toda vez que o Youngcast chegar ao vivo, você vai ser notificado e notificada que o Youngcast está no ar. Já se inscreveu? Já ativou a notificação? A produção está colocando para vocês aqui agora o QR Code, que você consegue apontar a câmera do seu celular, se você estiver assistindo pela TV ou outro dispositivo e ser direcionado lá para o nosso Instagram e também o nosso TikTok, nós estamos começando a postar também os cortes lá no TikTok. Beleza produção? Show de bola, podemos seguir? O meu convidado de hoje, ele é um convidado assim, eu posso dizer que hoje eu estou recebendo aqui no Youngcast o convidado mais velho de todos, o mais velho, o mais alto de todos. Esse convidado, ele está impactando o Brasil e o mundo, seus vídeos estão viralizando, é um jovem pregador, tem apenas os seus 14 anos de idade, é oriundo lá da ADAP, do Avivamento Profético, Assembleia de Deus Avivamento Profético, do meu amigo, a qual eu tenho muito carinho, o Pastor Marcinho de Carapicuíba. Deus abençoe o Pastor Marcinho. Ele que nesses últimos dias, né, teve aí os seus cortes viralizados e chegou até nós, então a nossa produção passou e falou, cara, esse aqui é nível Youngcast, tem que estar no Youngcast. Esse convidado tem que sentar na mesa e tem que bater um papo legal com a nossa audiência. Senhoras e senhores, eu estou recebendo aqui hoje no Youngcast meu amigo, que apesar dele ser corintiano, tá, ele continua sendo meu amigo. Eu estou recebendo aqui nosso querido amigo, missionário Miguel. Seja bem-vindo, meu amigo. Young, pai e senhor, que honra estar aqui do seu lado. A honra é minha. Que prazer, que privilégio, Deus me preservou e me deu estar aqui nessa mesa que tantas pessoas ilustres já passaram e deram sua entrevista e eu estou muito feliz de estar aqui com você. Tamo junto, eu já te falei nos bastidores que você é o que, Lorde? Você come a, como é que é? Come a... As uvas. Come as uvas do palácio. Você é uma águia imperial, um gentleman. É uma águia imperial. Alô, Pastor Marcinho. O homem pode sair de perto do pastor, mas a essência do pastor nunca sai de dentro dele. É verdade. Essas são falas do Pastor Marcinho. Fala comigo, meu amigo, como é que foi pra vir pra cá? Você que é de Carapicuíba, pegou um pouquinho de trânsito pra chegar aqui em Alphaville? Peguei um pouquinho de trânsito aqui na divisa de Carapicuíba com Alphaville pra chegar aqui, mas graças a Deus foi um pouco rápido. Eu que moro ali no Jardim Anistela. Então, às vezes ali o trânsito de Carapicuíba tá meio moderado, não tá? Então é mais fácil pra poder chegar aqui. Cara, e como tá sendo pra você esse momento que você está vivendo de portas abrindo, o Brasil te ouvindo, estados recebendo a sua visita pra pregar? Como tá sendo isso pra você? Tem sido muito bem, hein? Graças a Deus. Muito maravilhoso, né? O agir de Deus. Sempre que Deus, Ele está nos honrando, o Yang, é sinônimo que as coisas estão indo bem, né? É sinônimo que todo o esforço que a gente já fez, toda a guerra, a batalha e a luta que a gente já enfrentou, você tá colhendo tudo aquilo. O despojo da guerra. A Bíblia diz que o despojo da guerra será só meu. Então, quando você vai lutando a batalha, vencendo e Deus vai te honrando, isso é muito gratificante. Aquela pessoa que tem o seu desempenho, o seu trabalho, ele vai despojar do seu fruto e também daquilo que ele colheu. Deus, Ele abençoa através do trabalho que Ele faz. Então, você, de fato, hoje, você enxerga, porque assim, a gente sabe que no Brasil, né, de pouco em pouco tempo, diversos, nascem diversos pregadores mirins. Só que a gente vê em você, de fato, uma diferença, porque você vem alcançando uma galera nova, uma galera que é muito digital, uma galera que gosta muito de um papo de inteligência, uma galera que gosta de ouvir coisas saudáveis. Você realmente está sendo um marco para essa geração. Isso, na sua visão, já estava definido? Deus já tinha carimbado que isso aconteceria? Eu sempre tive certeza que Deus, um dia, eu me honraria. Eu só falo com você com toda a convicção do mundo. Eu sempre tive a certeza que, um dia, Deus, Ele nos daria um reconhecimento, né? E eu sempre preguei, prego desde os meus três anos de idade, mas eu não esperava que seria, da tamanha proporção que teve. Que está sendo, sim. Que está sendo. Eu, na realidade, imaginava que Deus iria um dia abençoar, como Deus está abençoando. Mas não da proporção que a gente imagina, né? Porque Deus, quando Ele vai nos honrar, são coisas que a gente nunca viu, nunca ouviu e nem se pode passar. Então, as bênçãos de Deus, elas de fato são espetaculares e surpreendentes. Aquilo que os olhos não ouviram, aquilo que o ouvido... Não ouviu. É o que Deus tem preparado. Agora, vamos lá. Vamos entrar agora aqui para o nosso papo, que vai ser um papo muito interessante. Primeira coisa que eu quero entender de você. Você começou a ler a Bíblia com quantos anos? De onde despertou esse desejo por pregar a palavra? Bíblico? Bem, eu prego desde os meus três anos de idade, né? Desde quando Deus fez a obra na minha vida, né? No testemunho. Então, eu prego desde essa idade, né? A ler a Bíblia depois dos cinco anos de idade, que quando foi eu me alfabetizei, né? Sempre quando eu ia pregar, né? Quando eu era menor, sempre tinha alguém que lia as páginas da Bíblia para mim, ou a minha mãe mesmo. Em casa, lia as páginas da Bíblia e ali eu tinha uma base da história, estudava ali. E quando eu chegava no culto, eu pregava, ministrava a palavra, né? Agora, ler, ler mesmo, foi depois dos cinco anos de idade que eu tive a minha alfabetização. Você lembra da sua primeira mensagem? Foi, foi muito. A primeira vez que você foi pregar. Rapaz, confesso para você que eu não lembro, mas eu creio que foi muitas mensagens. Deus já me deu centenas de milhares de mensagens. Eu não me lembro qual foi a primeira mensagem que eu preguei, mas eu lembro que eu gostava de muitas histórias do Antigo Testamento, né? Eu sempre fui um fanático, um amante da Bíblia Sagrada, né? Uau, legal. Eu gosto muito das letras, eu gosto muito do estudo bíblico, porque eu acho que isso é fundamental. É o pão que você tem que comer para você poder se levantar, se fortalecer. Então, eu sempre fui um amante da Bíblia Sagrada, mas a primeira mensagem eu não estou lembrado, mas tenho total certeza que foi uma benção. É, ouvi você falando, ô Miguel, e eu achei até muito interessante, né? Quando eu ouço você falar que a Bíblia, ela sempre foi uma prioridade para você, eu lembro muito daquele conhecido texto, né? Que ele diz basicamente assim, é, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Qual é a importância da palavra na vida de um cristão? A importância da palavra de Deus na vida de qualquer cristão é a luz que ela proporciona. O mundo, ela está em trevas. A própria Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Ou seja, o maligno é trevas, o maligno é escuridão, o maligno é hebreu. Então, a Bíblia Sagrada, a luz das Escrituras, elas são luz para poder guiar a tantos caminhos. No meio de um mundo que tem tantas controvérsias, tantas pessoas que têm suas opiniões diferentes, suas crenças diferentes, suas fés diferentes, a Bíblia, ela guia o cristão para o céu. Porque no percurso da caminhada para o céu, há muitos obstáculos. O diabo levanta muitas pessoas para tirar do foco. Assim como em qualquer outra coisa. Assim como na vida profissional, assim como na vida financeira. Na vida financeira, quando você quer progredir na vida financeira, sempre vai ter obstáculos. Sempre vai ter aquilo que enche os seus olhos agora, só que não é útil, não é necessário. E, às vezes, a vontade de ter bate mais alto e é onde você vai pro precipício. Assim também é na vida de um cristão. Quando você vai no caminho, você vai ver outras propostas. Você vai ver pratos, você vai ver mesas, você vai ver banquetes. Você vai ver muita coisa que o diabo mesmo proporciona. A Bíblia, ela tem o seu principal foco de trazer a alusão e também trazer a única e verdadeira vontade que é a do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela permanece sendo assim, como a gente falou, ela permanece de fato sendo a luz para o caminho e ela segue sendo a lâmpada para os pés. Desse texto, o que você enxerga aí nessa fala de lâmpada para os meus pés? Os pés, os pés falam de caminhada, falam de andar. Você não chega em lugar nenhum se não fosse os pés, se não fosse as pernas. As mãos, elas fazem, mas os pés, ele anda. Eu não consigo vazer, eu posso vazer, mas para aquilo poder ser entregue, eu preciso andar. Então, às vezes, não é só vazer, às vezes é ter a atitude de andar, entendeu? Então, antes das lâmpadas estiverem na mão, tem que estar nos pés. Porque, às vezes, tem pessoas que têm até a chave certa, mas não sabem qual que é a porta certa. Tá entendendo? Tem pessoas que têm a chave certa, mas não sabem qual é a porta certa. Tem pessoas que ela sabe o que ela tem que fazer, mas ela não sabe para onde ela ir. Então, há destinos que é a Bíblia que mostra. Tem coisas que você tem que saber o que fazer, mas tem coisas que é a Bíblia que tem que mostrar. Então, é por isso que as lâmpadas têm que estar nos pés. Quem tem a palavra como lâmpada para os seus pés, de fato, não anda em caminhos obscuros, não anda no escuro e não anda, acima de tudo, perdido. A gente pode dizer que isso é um fato? Com certeza. Com certeza. Com toda convicção e certeza. A Bíblia é o único manual de fé e prática de todo cristão. Então, quem anda nela, não se perde. Quem anda nela... O salmista Davi vai dizer, eu guardei a tua palavra no meu coração, para mim não pecar contra ti. Então, a palavra, quando ela está aqui dentro, ela não só fica aqui dentro, ela vai para o lado de fora. Ilumina o pé, ilumina as mãos. Ou seja, a palavra de Deus tem tanto efeito, que ela não só age por dentro, mas ela age por fora. Porque por dentro, ela te transforma, mas por fora, ela vai transformar alguém. Entende? Porque nem todos têm os olhos espirituais. Tem pessoas que vão ter o olho físico, mas a palavra de Deus, ela é tão forte. Ela é mais penetrante que uma espada de dois gumes. Que quem olha vê que a palavra de Deus, ela é a única e principal fonte que você consegue atrair a salvação sua e de quem te vê. Entende? Então, a palavra de Deus, ela tem fundamental isso na vida de todo cristão. Por exemplo, para você, falando assim da Bíblia, da palavra, qual é o personagem bíblico que mais chama a sua atenção? Qual é aquele personagem que você fala, cara, eu gosto muito de pregar sobre esse cara aqui, por conta dessa especificidade dele? Qual é esse cara? Elias. Elias, por quê? Elias, Elias, Elias. Ele tem a sua identidade. Ele tem a sua autoridade como profeta do Senhor. Elias atribui a si a autoridade que Deus te deu. Uma coisa que eu disse há pouco tempo atrás e gerou até uma repercussão, é que Elias foi o único profeta da Bíblia que falou sem Deus ter mandado ele falar. Por exemplo, a Bíblia diz que quando o Israel está vivendo um período de idolatria, Elias se levanta, vai até Acabe e fala, nenhuma gota de água vai cair no céu, segundo a minha palavra. Que ousadia, né? Como que ele fala sem Deus ter mandado ele falar? E a palavra se cumpriu. Por quê? Ele fala a minha segunda palavra. Porque ele sabia que a primeira palavra era de Deus. Ele sabia que ele tinha crédito no céu. A melhor coisa de um cristão é quando ele tem convicção daquilo que ele fala. A melhor coisa de um cristão, o Yang, é quando ele sabe que quando ele dobrar o joelho, Deus já assinou em cima. A melhor coisa de um cristão, o Yang, é ele ter a convicção que Deus é com ele e ele é com Deus. Tem pessoas que às vezes ela não executa coisas porque ela não sabe se Deus está indo na frente. Tem pessoas que não executam lugares porque ela fala, o obstáculo. Ah, mas tem um obstáculo à frente. Elias tinha tanta certeza que ele fala, segundo a minha palavra. A Bíblia diz, o Yang, falando sobre obstáculos na frente, a minha Bíblia diz que Deus, ele vai adiante de nós. Vamos lá. Deus, ele vai adiante, ele direita os caminhos tortos, ele quebra a porta de bronze e ele despedaça os ferrolhos de ferro. Enquanto eu estou indo atrás, Deus está indo na frente. Isso que é forte. A arca da aliança, antes dela chegar em qualquer cidade, primeiro vai com os levitas, tocando a música para chamar Deus. Ou seja, é Deus na frente e eu atrás. É Deus belejando na frente e eu atrás. Porque enquanto eu estou atrás e Deus está na frente, ele vai tirando os caminhos. Ele vai quebrando as portas de bronze. Ele vai despedaçando os ferrolhos de ferro. Então é melhor Deus na frente do que eu na frente. Uau. Porque tem coisas que eu consigo resolver. Mas tem coisas que só Deus pode fazer. É melhor Deus na frente do que eu. Isso apresenta um perfil ideal de um cristão, que é aquele que sempre ora antes de tomar qualquer decisão, sempre busca saber se a aprovação de Deus está baseada na decisão que ele vai tomar? Com certeza. Com certeza. O cristão, ele deve ter em mente, ele deve ter em sua total sabedoria bíblica, que sem oração, sem jejum, sem intimidade com Deus, muitas coisas ele não vai conseguir fazer. Porque tem coisas que partem por ordem física. Tem coisas que vai partir por ordem espiritual. Tem coisas, Yang, que a minha mão não consegue alcançar, mas a mão de Deus consegue alcançar. Às vezes a mão do homem para na UTI. Às vezes a mão do homem para na entrevista de emprego. Às vezes a mão do homem... Posso entregar? Eu tô pegando, vai. Às vezes a mão do homem para numa sala de cirurgia. Aí que entra a mão de Deus. A mão de Deus entra... Um homem sabe disso. Que a mão de Deus entra aonde a do homem não alcança. A mão de Deus vai aonde a do homem não pode ir. Porque tem lugares, Yang, que eu não consigo entrar. Mas tem lugares que Deus entra, faz a obra e ainda abre a porta para mim entrar. Você tá entendendo? Às vezes a mão do homem pode ter parado na UTI. Aí é onde entra a mão de Deus. Milagre, Yang, é de última hora. Milagre... Milagre... Eu quero pegar isso aqui. É de última hora. Deixa eu mastigar isso aqui. Milagre é de última hora. De última hora. Por quê? Milagre é aquilo que não é físico. É aquilo que tem que ser Deus. Ou é Deus ou não tem mais jeito. Ou é Deus ou não tem como. Ou é Deus ou esquece. Milagre é aquilo que não tem mais jeito. Isso a gente pode perceber até no Novo Testamento que diversas vezes Jesus chegou em pontos específicos quando era impossível aos olhos humanos. Impossível. Lázaro é um exemplo disso? Lázaro. Lázaro, se o senhor não estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas eu não estava aqui antes porque eu tenho a hora certa para chegar. E qual é a hora certa de Jesus? É justamente a hora que todo mundo olha e fala. Acabou. Acabou. Lázaro morreu. E já era. Não tem mais vida. Não tem mais o que fazer. Você concorda com essa visão? Você sabe qual é o problema, Yang? É que tem pessoas que querem conometrar o tempo de Deus. Sabe qual é o maior problema, Yang? É que tem pessoas que querem dizer assim, ó. Se o senhor tivesse chegado antes. Por que que Jesus chega no... Depois de quantos dias? Quatro. Quatro dias. Quatro dias. Talvez se ele chegasse no primeiro, alguém falaria, ah, receio morto. O segundo, receio morto. Jesus chega é quatro dias depois. Quando o homem já está em fase de decomposição. Quando a situação já está precária. Deus gosta disso. Deus gosta de fazer quando alguém olha assim e fala, nem as maiores ciências do mundo conseguem resolver. É onde Deus entra. É onde Deus pega a carteira dele de especialista, de doutor por doutor, médico por doutor, médico por excelência. É onde ele entra. E a carteira de Deus, Yang, ela não precisa de visto. A carteira de Deus, ela não precisa passar por homem. A carteira de Deus, ela não precisa passar por check-up. A carteira de Deus, ela entra aonde ninguém mais entra. Quando Deus fala, você não consegue, é a minha vez de agir. Entende? Então, tem casos, Yang, que Deus vai chegar com rapidez. Agora tem casos que Deus vai chegar depois, pra você entender que é no jeito dele, na hora dele, do momento dele. E é tudo dele. Isso me lembra também Moisés, né? Porque Moisés, ali, quando o povo sai do Egito, Deus trabalha, faz todo, envia as pragas, trabalha no coração de faraó. O faraó libera o povo e quando o povo está livre, né? Se depara com o mar vermelho e o faraó atrás. E aí, Deus, justamente, ele dá a ordem pra Moisés tocar no mar, no momento que ninguém mais encontrava a solução. No momento que ninguém mais via a saída. O que eu acho engraçado, muito bom em Moisés, é que quando ele está na frente do mar, o mar está fechado. Sim. Ele olha pro mar e fala, o povo está atrás de mim, ó Senhor. Só que ele está com quem nas mãos? Cajado. Tem pessoas que estão com a chave na mão e não estão sabendo usar. Uou. Às vezes não é só ter. Às vezes é saber como usar. Às vezes é saber como usar. Tem pessoas que tem muito, mas nunca soube como fazer. Nunca soube como agir. Eu já vi pessoas em Ang com tudo e perder tudo. Já vi pessoas também com nada. Saber como fazer e ganhar tudo. Ele vê o mar trancado. Mas coisa fechada pra Deus não é sinônimo. Que ele não pode agir. A porta fechada pra Deus não é sinônimo que ele não pode agir. Deus ele abre de porta aberta ou de porta trancada. Deus ele abre a vitória, a benção com a porta aberta ou com a porta trancada. Sabe por que, Yanke? Porque Deus livrou Daniel dentro de uma cova e a porta estava fechada. Deus livrou José dentro de uma cadeia e a cadeia estava trancada. Para que eu vou descer, produção. Uau. Então, às vezes, não é o sinônimo. Deus está dizendo pra alguém que está me assistindo aqui, e eu posso ser profeta? Vai. Vou liberar. A porta se fechou pra você. Mas é de porta aberta que vai surgir o milagre. E às vezes, a pessoa pensa, da onde virá o milagre? Deus vai trabalhando a pessoa na porta fechada. É dentro da porta fechada que Deus vai agindo. É dentro das coisas trancadas. Porque Jonathan só foi entender o que Deus queria quando ele entrou dentro da baleia. Uau. Jonathan só entendeu o que Deus queria quando ele entrou no ventre da baleia. Ele entendeu o que Deus estava dizendo. Deus falava com ele e ele falou assim, eu não vou pra Nínive. Cidade perversa, cidade que não... Não vou pra Nínive. Aí Deus fala assim, tá bom? É que você está solto, Jonas. Você está se rebelando? Você está falando não pra mim? Porque você está solto. Deixa eu te colocar dentro de algo fechado. Tem pessoas que só conseguem entender o que Deus está querendo dizer. Tem pessoas que só conseguem baixar a guarda e bater a continência pra Deus quando ela entra dentro de um lugar fechado. Cair e ele vê. Que ou é Deus ali, meu amigo. Você vai ficar ali pra sempre. Então é Deus dizendo, eu tenho o controle do aberto e eu tenho o controle do fechado. Eu consigo trabalhar nas duas formas. Deus ali consegue trabalhar nas duas formas, Yang. É nas duas maneiras que Deus vai conseguir trabalhar. Com crise, sem crise, com prova, sem prova, com praga, sem praga. É onde Deus trabalha. Você falando aí, eu fiquei refletindo muito na questão de Jonas. Jonas é um texto incrível, porque a gente repara um detalhe, né? Jonas foi engolido por uma baleia, mas ele não foi parar no estômago dela e sim no ventre. Por que Jonas, ele vai pro ventre e não para o estômago? Ventre fala do quê? Sobre gerar. Deus tava gerando obediência nele. Isso aqui é forte. Tem lugares que Deus vai te colocar no estômago. Mas tem lugares que Deus vai te colocar no ventre. Porque tem pessoas que pensam que já tá crescido, já tá grande. É Deus dizendo, vou te tocar no ventre pra você crescer de novo. Pegou? Você tá achando que você tá grande porque você ainda não passou pelo... Eu vou te mostrar o que é crescer. Eu vou te fazer nascer de novo. E às vezes, o nascer da Bíblia é isso. O nascer é voltar à origem. É voltar ao pequeno. É voltar à infantilidade. E quando eu falo de infantilidade, eu tô falando sobre inocência. Uau. É voltar sobre a forma. Porque tem pessoas que ela tá criando de um jeito. E ao longo do percurso, ela tá mudando. A sua rota, ela tá mudando o seu caminho. E é Deus dizendo, eu vou te trazer de volta pra forma. Pra você voltar à sua origem. Teve pessoas que perdeu o Yang. As suas origens. Teve pessoas que perdeu a sua forma de... Voltar. De agir. Aí é Deus dizendo, eu vou ter que te levar pro ventre pra poder te mostrar que lá você vai crescer. Vai amadurecer de novo. E vai aprender mais. É só no ventre que você tem essa... que você aprende. Essa questão assim de... Só no ventre que você cresce. É só no ventre que você cresce. Só no ventre que você é formado. Quem não saiu do ventre... Posso usar uma expressão aqui? Ainda é um menino. Quem não saiu do ventre ainda é menino. Ainda é um menino. E meninos, geralmente, precisa sempre voltar pro ventre. Sempre. Assim como o Jonas, né? Sempre. É Deus dizendo, sempre que você quiser sair na hora despreparada, eu faço você voltar de novo. Porque quando o homem está indo, a mão de Deus desce e faz ele voltar. Uau. Entende? O mesmo Deus que te mostra o caminho. É o mesmo Deus que fecha ele e faz você voltar de volta. Isso é o Deus. Isso, assim, aguça a nossa curiosidade pra tentar entender qual de fato é o peso da desobediência. Pra Jônatas, foi ele voltar. Só que, às vezes, a desobediência, ela tem risco de vida. A Bíblia diz sobre, em 2 Reis, capítulo 1, a Bíblia falou sobre um homem chamado Ezequias, ou Acasias, melhor dizendo. Acasias. Acasias, ele é filho de Jezabel e Acabe. Jezabel e Acabe, põe a idolatria em Israel, né? Jezabel, ela tenta expulsar Deus da cidade, porque ela tenta pegar a espada e matar os profetas. Achando que Deus só usava os profetas pra falar. Sendo que a Bíblia diz que se não tiver profeta, não tem problema, as pedras vão clamar. Deixa isso daí pra depois, né? Jezabel entende que se fechar a boca de alguém, fecha a boca de Deus. E ela não entendeu que Deus não precisa de alguém. Então, ela vai começar a matar os profetas. E nesse percurso, os dois morrem. Fica Acasias. Acasias é rei. Segue o caminho de seus pais, de idolatria, de pecado, disso, daquilo. E a Bíblia diz, Young, que Deus, ele simplesmente olha a Acasias. Acasias começa a tirar algumas atitudes. Seguir os caminhos de seu pai, colocando a idolatria, colocando o Baalzebub, Deus e Cron e assim por diante. Deus permite que ele caia de uma determinada altura e fique enfermo, doente. Quando ele fica enfermo, doente, a Bíblia diz, Young, que ele manda mensageiros pra consultar Baalzebub e Deus e Cron. Nessa que ele manda mensageiros, Young, ele manda pra ver se ele sararia daquela doença. Ele vai pedir resposta pra quem não pode dar resposta. Ele vai pedir conselho pra quem não pode dar conselho. E é onde mora o perigo, né? Eu não consigo perguntar pra alguém como que é uma guerra, sendo que essa pessoa nunca lutou. Às vezes as pessoas querem procurar pessoas que não têm experiências e vai por achismo. Os mensageiros estão indo, ninguém pode amarrar os mensageiros porque senão é digno de morte. Quando eles estão indo com os mensageiros, a Bíblia diz que o anjo do Senhor desce dentro da casa de Elias. Porque enquanto a resposta de Acasia subiu pra cima, a resposta de Deus desceu pra baixo. Pegou? Vou falar pra você pegar. Quando a resposta de Acasia subiu pra cima, a resposta de Deus desceu pra baixo. Quando ele falou, vou consultar Baalzebub, é Deus dizendo, anjo, desce lá. E desce aonde? Pra ele? Não. Pros mensageiros? Não. Desce pra Elias. Porque os pais dele tentam matar profeta. Então vai ser os profetas que Deus vai usar pra falar com ele. Ou seja, o céu sempre tem uma reação pra uma ação vinda da terra? O céu é duas vias. Uma que sobe e outra que desce. Me prova. Jacó no Vale de Jaboque. Ele vai ver uma escada. Mas a escada é anjos que sobe e anjos que desce. Então tem anjos que é mensageiros. Ele pega a resposta. E leva. E leva. Agora tem anjos que vem pra executar mesmo. Ouviu a resposta. Vem com a ação. Aí ele desce. Quando o anjo do Senhor desce dentro da casa de Elias, Elias se levanta e vai até os mensageiros. Ou seja, a resposta dele subiu. E a de Deus é seu. Às vezes a tua resposta pode subir. Mas a de Deus também pode descer. E às vezes a resposta de Deus que vai descer, Yang, ela é tão impactante, tão impactante, ao ponto de quebrar o protocolo do homem. Lembra que eu disse? Que ninguém podia barrar os mensageiros, porque senão eles eram dignos de morte. E aonde que o anjo manda Elias ir? Nos mensageiros. Elias. Oi Elias. Vai até aí os mensageiros. Porque quando você for até os mensageiros, eles vão ter que parar. Porque aí, eles estão indo pra falar de cima. E eu tô indo pra responder de baixo. Cara, esse texto, você falando, eu também me vejo uma reflexão muito interessante, que é justamente sobre a nossa geração atual. A gente percebe que existe um... Não sei se a gente poderia dizer acovardamento, mas meninos como você, que tem 14 anos de idade, e que já traz uma grande responsabilidade, estão surgindo justamente por falta de profetas. profetas, né? Profetas que, em certos pontos, ele tem que ser acovardado. Como você faz uma análise, assim, desse ponto na geração atual? Yang, na realidade, a gente vive um tempo que tem profetas do Senhor. E falsos profetas. Eu não digo por falta de profeta. Porque tem muitos profetas, muitos homens e mulheres de Deus, que tem que ser acovardado. E às vezes, Deus, ele vai por ordens. Por ordens. Mas às vezes não. Ele é Deus. Aos olhos do homem tem que ser de ordem maior. E se Deus quiser de ordem menor? As vezes Deus vai mandar Eliseu. Vai mandar Elias até Eliseu. Eliseu já é um homem alto, grande, né? Cuidando dos bois. Mas às vezes vai ser Davi. Que Samuel vai ter que ir na casa de Jessé e pegar um menino novo. Então, ô Yang, como que eu avalio essa questão de muitos pregadores jovens que estão surgindo aí, começam a pregar. Eu acho que esses ministérios nunca podem ser barrados. De forma alguma. De maneira nenhuma. Por quê? Ô Yang, os pregadores de hoje, cada um teve a sua data. Sim ou não? Sim. Cada um teve o seu tempo. Sim ou não? Sim. Deus, ele é um Deus que trabalha por épocas. Por tempos. E a gente sabe que cada um tem o seu tempo. Teve pessoas que começou impactou, impactou gerações. Posso citar um nome aqui? Pastor Marcos Feliciano. Pastor Marcos Feliciano, até hoje, é um homem que até hoje impacta gerações. Porque é um homem que vem trazendo aquela palavra, sabe? Desde 1900. Então, ele é um homem que vem impactando gerações. só que o pastor Marcos Feliciano, ele não é pra sempre. O pastor Abelho Santana, ele não é pra sempre. Os pregadores que surgiram, não são pra sempre. Agora é hora de Deus estar levantando uma geração. Entende? Tem pessoas que falam, Deus não vai levantar. É verdade, Deus não vai levantar. Deus já levantou. Deus já levantou. Pessoas que tem ferramenta, pessoas que tem vigor, pessoas que não medem esforço pra estar fazendo a obra de Deus. Porque, Yang, eu tenho pique. Se tem uma coisa que eu gosto é fazer a obra de Deus. Se tem uma coisa que eu gosto é pregar. Eu prego quase todo santo dia. Hoje, pela manhã, eu cheguei de Minas. Fui pra Tarde da Bença, tô fazendo podcast, depois vou pra Santa Isabel, amanhã eu tenho um culto, e assim vai. Porque a Bíblia diz que lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Para que não venham os dias maus a qual eu não tenho. Então é bom a gente lembrar do nosso Salvador agora. Então, essa geração que tá sendo levantada, de forma nenhuma pode ser barrada. De maneira nenhuma alguém pode se levantar e falar, não pode. Não pode por quê? Altar não é lugar de menino. Não pode por quê? O lugar de menino é na rua? O lugar de menino jogando bola? O lugar de menino é vazando o que não presta? Eu entendo que todo mundo tem que ter a sua infância. Eu entendo que todo mundo tem que ter o seu momento. Só que eu diferencio muito o momento com vocação. Quem é vocacionado não tem escolha. Quem é vocacionado, ô Yang, ou é ou não é. Ezequiel, quando a sua mulher morre, ele não tem a escolha de ficar se lamentando. É Deus dizendo, ô Ezequiel, para de chorar, levanta e vai profetizar. Josué pede o seu maior líder, que é Moisés. O maior líder. Alguém que ensinou, alguém que ele aprendeu, alguém que ele comeu junto, alguém que ele teve aprendizado a vida inteira, Yang. E ele chora. É 30 dias de luto. Aí Deus fala para ele, você levanta, esforce-te. E tem o quê? As pessoas têm que começar a entender que ministério é algumas renúncias. Ministério, às vezes, não é dado de mão beijada. Ministério, você tem que renunciar a algumas coisas. Às vezes, é um choro que você vai renunciar. É. Mas amanhã, você vai sorrir. Às vezes, é uma amizade inapropriada que você vai ter que renunciar. Mas amanhã, você vai chegar e alguém nunca vai poder julgar o teu caráter. Dizer, se aliou com pessoas erradas. Ou coisa ruim, Yang. É quando as pessoas falham as alianças erradas. alianças. leva pessoas a lugares. A lugares. Vai lá de novo. Alianças leva pessoas a lugares. Entendeu? Tem alianças, Yang, que vão te levar para o topo, mas tem alianças que vão te levar para baixo. A aliança de alguém pode te levar, mas a aliança de alguém também pode te fazer descer. Você entende? E, ah, então eu não vou fazer aliança. se você não fizer aliança, você não vive. Porque quando eu falo de aliança, eu estou falando de pessoas. Quando eu falo de pessoas, eu estou falando de conexões. Se eu não me conecto com pessoas, não tem como eu ter vínculo, não tem como eu ter via dupla. Tem pessoas que, se ela não se conectar, se ela não fazer aliança, se ela não tiver, acabou. Você entende? Ministério é isso. Reino é isso. Trabalho é isso. Eu não ser egoísta, pensar só em mim. É eu entender que tem pessoas do meu lado. É eu entender que tem pessoas que é mais pesado do que eu. E ao invés de eu afastar, eu aproximo. Pego na mão dela e falo, vamos crescer junto. É uma visão de unidade. Unidade. É uma união de crescimento. É uma visão que você olha e fala assim, ó, vamos crescer, vamos explodir, vamos alcançar, vamos... Não é uma questão de individualidade. Entende? E como você enxerga, ô Miguel? Porque você sabe que hoje em dia é comum, né? A gente vê hoje até disputa de pregador, de qual que prega melhor, qual que tem a melhor mensagem, qual que tem a melhor aplicação. Essa visão que, como você falou, deveria ser assim, visão de unidade, visão de união, mas hoje em dia a gente vê que existem muitos altares divididos, né? Entre próprios pregadores e pastores dividindo entre si. Como você enxerga essas disputas? Eles não fazem por vocação, eles fazem por disputa. Tá? Eles fazem por disputa. Eu prego melhor, eu canto melhor, eu faço melhor. Tem pessoas que elas se especializam naquilo, Yankee. Eu vou entrar no... Posso... Tem pessoas que elas se especializam naquilo, não por um bem. É pra mostrar pra alguém e dizer, ó, segura a barra aí que eu te ponho no chinelo, hein? E eu, quando eu falo isso, eu falo triste. Porque o altar de Deus não é disputa. O altar de Deus é lugar de homens e mulheres de Deus que estão ali cada um levando um pouquinho de Deus, cada um levando um pouquinho da presença de Deus, cada um levando, trazendo uma palavra, trazendo um louvor pra igreja. Não é pra si, é pra igreja. Quando eu tô pregando, eu não tô pregando pra mim, eu tô pregando pra igreja. Eu tô pregando pra pessoas que tão me ouvindo, que tão me escutando. Quando eu tô falando de igreja, eu tô falando de vários públicos. Porque quem pensa que a igreja só vai cristão, só vai crente, tá errado. Tem muitas pessoas do mundo que entram dentro de uma igreja pra ouvir uma palavra. Pra ouvir uma palavra. Às vezes a pessoa tá quebrada ali, destruída, o dia dela foi um lixo. E ela só tá precisando ouvir que Deus tá no controle. Aí às vezes vem um pregador e ele quer falar no hebraico, ele quer falar no aramaico, ele quer falar no japonês, no inglês, no francês, no alemão, ele quer falar da teologia, da escatologia, da angelologia, da pneumatologia. Eu estudei isso. Eu sei do que eu tô falando. Ele quer falar da angelologia, da pneumatologia, da escatologia, da cristologia, da espiritologia, da demologia. Ele quer falar do Cristo, ele quer falar do pós, ele quer falar do médium, ele quer falar do pré-tribulacionista, ele quer falar do calvinista, ele quer falar do arminiano. a pessoa está ali e ela está dizendo eu vim aqui para ouvir uma palavra, não foi para entrar em uma aula cada lugar tem o seu ambiente eu não estou falando que a palavra de Deus não pode ser exposta tem que ser boa é a palavra quando ela é estudada, quando ela é explicada só que tem uns que ele sobe no altar já com sinônimo de mostrar o diploma dele o certificado dele e as vezes não tem muito espaço para o Espírito Santo as vezes Deus quer agir mas ele está preso ali naquela palavra e as vezes Deus está dizendo, deixa eu dar a minha sai um pouco da palavra deixa eu dar a minha porque a minha muda a sua te dá o certificado mas a minha transforma, a minha salva a minha liberta, a minha cura e qual que é essa palavra? é a palavra simples, sem enfeite sem, sabe firola é a palavra de Deus que é mais penetrante que uma espada de dois gumes que convence o pecador do seu pecado é essa palavra que arrepende o pecador é tipo, quando o pregador ele está muito em foco Deus sai de cena agora quando é o contrário é tipo assim, ó que ele cresça e eu diminua que ele apareça e eu desapareço está entendendo? é isso que a igreja tem que voltar fala que vai estar o pregador e a igreja só que as vezes ô Yang, eu já participei de congressos congressos de pessoas renomadas muito renomadas conhecidíssimas no Brasil e fora do Brasil e as vezes por bondade deram oportunidade para um para um irmão e ele dá uma salvação simples lê o que? o salmo 91 salmo 91 o salmo 23 e no salmo 23 no salmo 91 a glória de Deus é ser de tal forma tomou tudo de uma maneira tão grande eu lembro desse congresso que eu fui com o irmãozinho com a gravata aqui, ó a gravata dele a gravata é certa é aqui, né? certo mas ele coisou a gravata estava aqui palitozinho surrado traz para fora o forro e ele começou a dizer o senhor é meu pastor e nada e nada e começou e nada e nada você olhava assim você não falava nada mas era 5 minutos para o salmo fazer assim, ó ele entregar o microfone e o pastor não conseguia mais falar ele nem precisou de muito porque era línguas repartidas para todos os lados era fogo do Espírito Santo me convença me diga a igreja tem que voltar a sua simplicidade chega de virula chega de enfeitamento é na simplicidade é na humildade que Deus opera porque a própria Bíblia diz o sábio Salomão diz que a soberba ela precede a queda então às vezes é na humildade que Deus trabalha um ponto que você tudo que você falou até agora me veio na mente sempre a palavra movimento movimento tudo que você falou agora sobre ação sobre o agir de Deus sobre ação e reação tanto do céu quanto da terra sobre subir descer fala muito sobre movimento como separar o movimento tanto nas suas questões físicas quanto nas questões espirituais o movimento que você fala é um movimento tanto físico quanto espiritual isso o movimento do céu o movimento da terra como você consegue distinguir movimento do céu vamos falar em parte espiritual movimento do céu ele é via dupla sobe e desce sobe e desce sobe e desce quando eu entrego eu recebo quando eu entrego tem gente que vai pra receber mas tem gente que vai pra entregar e geralmente quem vai pra entregar acaba recebendo é quem recebe não é eu vou pra receber é eu vou pra entregar porque a minha entrega gera o meu recebimento Ana só recebe quando ela faz o que? quando ela entrega as vezes o segredo tá no entregar não no receber você entende? então eu costumo dizer que Deus ele não age ele só reage algumas ações sendo ela boa seja ela ruim provoca a reação de Deus isso é fato quando eu movimento aqui Deus age lá as vezes a minha ação aqui move a ação de lá é ação e reação gerar resultado que vai provocar a movimentação de Deus entende? então quando eu mando a minha ação Deus manda a reação quando eu eu vou falar posso falar? posso entregar? eu tô pegando posso soltar? vai solta quando eu mando a minha ação Deus manda a reação quando eu mando a minha entrega Deus manda a minha encomenda quando eu isso é importante porque o céu jamais te dará algo sem antes você entregar a entrega ela é algo fundamental fundamental as pessoas já começam a entender mais o que é sobre entrega entender mais o que é entrega entende? quando eu entrego a minha melhor adoração quando eu entrego a a a minha melhor oferta o que que é a melhor oferta? é em quantidade? vamos lá? vai missionário eu vou entregar a minha melhor oferta tá bom a pessoa pensa que a oferta é em quantidade mas nunca foi sobre quantidade foi sobre qualidade qualidade a viúva a viúva ela só tinha o que moeda? uma só uma pega isso aqui ela só tinha uma moeda uma moeda só ela tinha e foi uma moeda que Jesus falou ela foi a maior oferta daqui ó tem pessoas que pensam que vai entregar tudo e não entrega nada agora pessoas que não tem nada e pra Deus é o tudo entrega tudo você entende? até porque o pouco de quem tem pouco ou tem quase nada pra Deus é muito o muito na tua mão o muito na tua mão pra Deus é nada mas o pouco na tua mão pra Deus é tudo uau pra viúva era um pouco de azeite e um pouco de farinha mas pra Deus ela tava mandando dizer assim ó pode pode preparar aí ó pode preparar os vasos pode preparar os vasos porque não vai caber a quantidade de milagre que eu vou colocar dentro da tua casa ou seja é o pouco que Deus vai fazer o muito pegou? então as vezes o muito na mão de Deus é nada mas quando eu ponho o pouco na mão de Deus torno tudo isso abre aquela reflexão pra principalmente pra quem está começando você não precisa tentar começar grande começa pequeno começa pequeno posso falar uma coisa? essa desceu fresca Yang? vai, solta essa desceu fresca Davi quando ele vai encontrar o gigante ele vai olhando assim ó e ele vai dizendo eu vou lutar contra esse gigante quando ele chega pra falar com o Zaú o que que põe nele? as armaduras de Zaú aí ele vê que é o que? folgada demais pesada de? demais muito muito folgada muito grande muito grande aí ele tá vendo isso aqui eu não vou conseguir lutar não deixa eu pegar uma pedra daqui a pouquinho porque as vezes não é o peso da terra é o peso do céu opa te falar uma coisa? aonde que uma pedra daquela ia matar um gigante ô Yang? porque aonde a minha força não vai o céu a força de Deus é entre ação com você irmão e é assim que poucas pessoas muitas pessoas não conseguem entender como o Davi sendo simples apenas com uma pedra matou um gigante? só uma pedra só uma foi com uma pedra que ele derrubou um gigante é no pouco que Deus te leva por muito entende? cara é Namã ele é um exemplo muito interessante a gente pode dizer assim de entrega né porque Namã ele de fato teve um desafio que olha recebeu a resposta que ele não esperava você tem que ir lá e dar o seu sete mergulho em um rio extremamente sujo e poluído e Namã como um ato de entrega como um ato de ação como um ato de acreditar que o céu iria responder ele foi e mergulhou é Namã na minha visão ele ele simboliza alguns crentes Namã simboliza alguns crentes quais crentes? a aparência Namã do lado de fora ele é descrevido como capitão do exército do rei da Síria Namã do lado de fora é descrevido como o homem que tem todo o poder executivo mas ele é o homem que quando chega em casa é o leproso porque a lepra ela não está na armadura ela é pra estar na pele e pra mim ver a pele eu preciso tirar o que? a armadura então pra descobrir algumas coisas eu tenho que tirar outras coisas Yang se eu coloco esse celular na frente desse copo eu não consigo ver pra mim ver eu tenho que tirar ou seja pra mim descobrir algumas coisas Yang eu preciso ir tirando algumas coisas ele está lá ele está lá capitão mas quando ele chega em casa até os talheres até aquilo que é pra comer é separado é separado ou seja do lado de fora você é capitão mas aqui dentro você é leproso do lado de fora é uma coisa do lado de dentro é outra as vezes a honra o Yang a honra ela vai preceder do lado de fora só que as vezes não vai precedendo lá de dentro porque pro lado de dentro pra Davi ele só era um pastor de ovelha Jessel seus irmãos um pastor de ovelha mas do lado de fora ele era aquele que já tinha matado o urso ele era aquele que já tinha matado o leão então tem coisas o Yang que é a honra agora tem coisas que vai descobrindo ao longo do tempo só que uma delas você precisa tirar algumas coisas era a Namã Namã do lado de fora era capitão mas de dentro era o leproso a mulher dele conhecia a serva conheciva ou seja pra quem nunca viu ele é o cara pra quem já conhece ele já é outra coisa tem pessoas que ela é exemplo até você conhecer ele tem pessoas que ela é nossa até você conhecer a lepra até tirar a armadura até tirar a armadura até tirar o terno e a gravata é o profeta depois você consegue encontrar algumas coisas ver algumas coisas a Namã representa esse tipo de crente vocês estão pegando você está pegando aí produção esse texto de Namã ele traz alguns pontos importantes pra gente de reflexão e justamente nesse sentido que o Miguel ele traz aqui que é justamente a questão de um homem que fora de sua casa todos olhavam pra ele e viam que ele era tinha um bom histórico de guerra era um bom líder um bom comandante só que da sua casa pra dentro quando ele tirava as armaduras é que se via que aquele homem ele era um homem leproso e aí surge justamente o questionamento o tão a descoberta não vem no ganhar a descoberta vem no tirar a descoberta não vem no ganhar a descoberta vem no tirar desceu agora não é ganhando é perdendo não é ganhando é perdendo é perdendo Namã na sua visão você acredita claro que você trouxe uma aplicação que eu achei muito interessante mas assim na sua visão a gente pode extrair de Namã alguns pontos positivos das atitudes e das ações dele após ouvir a orientação que foi dada a ele olha Namã se você for pegar um ponto positivo de Namã é que ele olha pro profeta e fala assim profeta o que posso fazer pra assarar dessa doença o profeta vai lá no Rio de Jordão ele fala assim se eu quisesse me banhar eu ia no no Rio de Namásco no Rio não sei da onde quer um Rio mais limpo um Rio mais limpo vou logo a Rio Jordão aí veio um soldado meu senhor meu senhor se ele não te pedisse algo mais difícil o senhor não faria? ali pelo menos Namã cai na real e pensa um pouco problema de muitas pessoas não consegue perceber e não consegue se cair em si ele acha que a verdade dele é soberana pronto e acabou o bom de Namã é que ele não ouviu o profeta ele ouviu o soldado tem pessoas que ele não ouve ninguém ele não ouve seu pastor ele não ouve teu amigo ele não ouve ninguém Namã pode não ter ouvido o profeta mas ele ouviu o soldado que andava com ele ele tinha um coração a gente pode dizer que Namã ele tinha um coração ensinável ele não ensinável ele não tinha aquele o orgulho que o impedia de ouvir a atenção das pessoas com certeza o quão importante é ouvir ouvir o ouvir eu costumo dizer que ele ele é o milagre dos olhos o ouvir é o milagre dos olhos dos olhos por que? quem ouve consegue ver quem ouve consegue ver entende? eu só consigo ter a percepção de algumas coisas quando eu opa porque tem pensamentos que vem do nada sim ou não? sim agora tem pensamentos que são pessoas que te fazem refletir opa o caminho que alguém está falando falou do positivo não falou do negativo então o ouvir ele é o milagre dos olhos entendeu? o ouvir ele é o milagre dos olhos essa frase é a frase da legenda o ouvir é o milagre dos olhos agora uma pergunta aqui que veio diretamente da nossa audiência nós abrimos lá a caixinha no instagram e pra você que acompanha o Youngcast siga lá no instagram porque a gente sempre abre a caixinha de perguntas e o pessoal a gente seleciona a pergunta pra fazer pro nosso convidado a gente pega e insere essa pergunta então você o pastor Lucas ele perguntou assim você sofre ou já sofreu muito preconceito por conta da sua idade? lógico claro sem sombra de dúvida como foi assim essa experiência? muitos altários que foram embarrados oportunidades que quando viram que era eu que ia pregar não me deram por causa do tamanho da idade muitas vezes já e muitas e como você enxerga isso? eu enxergo como falta de maturidade de algumas pessoas mas eu também não brigo não discuto entende? o pessoal acha que tem lugares que tem igrejas que são veteranos são pastores então eu não discuto eu sei que se uma porta se fechar ali Deus abrir outra ali porta pra Deus não é problema porta pra Deus não é problema o homem pode ter a porta e Deus tem a chave simples se Deus quiser te colocar ali não tem jeito agora vamos aqui falar sobre algo muito interessante que nós estávamos conversando aqui nos bastidores antes da entrevista acontecer a gente conversava bastante sobre isso que é justamente a questão da águia nós estávamos falando sobre a capacidade que a águia ela tem de se reinventar a capacidade que ela tem de praticamente renascer quando ela está ali ficando velha os anos vão avançando ela vai perdendo ali a força do seu bico a força das suas asas e ela se resguarda retira pra um processo de renascimento o quanto a águia ela pode representar muito a vida do cristão eita lá que legal sabe o que eu gosto da águia é que ela não briga no chão ela só vai pra cima porque a águia entendeu que pra alguém brigar com ela tem que estar no mesmo nível que ela está ela não desce pra discutir com a cobra lá embaixo ela pega na sua na sua guerra na sua garra e leva pra cima a águia ou yang ela é o único o animal que ela se renova posso mesmo entregar isso aqui? vai posso? vai, solta a história diz que quando a águia ela está em um período ela bate o seu bico nas rochas e quebra o seu bico ela puxa suas penas e fica como se fosse toda é é desempenada e ela quebra seu bico porque porque que ela faz isso? pra poder se reno renovar então é se quebrando que eu me renovo que eu me renovo e quem pensa que já está se renovando é onde é se quebrado é se quebrando que eu me renovo é Deus dizendo pra alguém quando a pessoa pensa que já está muito madura é Deus dizendo tá na hora de quebrar de novo o meu bico tá bom mas na hora que ele for bater aí que ele quebra é melhor quebrar agora pra amanhã ele ficar bom as penas quando a águia começa a voar as penas já estão velhas porque que ela tira? porque vão nascer penas novas é sinônimo que é tempo de tirar o que é velho pra viver o o novo então a gente pode dizer que nesse processo da águia a dor traz a dor traz a renovação a dor traz a renovação quem não sofre não vive quem não sofre não voa quem não sofre não vai ter o privilégio de comer as melhores coisas então é melhor quebrar o bico hoje despenar hoje pra amanhã você poder voar mais alto comer melhor e ainda ter um um bico de durabilidade entendeu? Miguel agora fala pra gente é uma você tem 14 anos 14 anos e eu queria saber de você aqui o que pra você isso aqui é pra você o que para o missionário Miguel evidencia de fato o seu ministério o que te faz realmente ter confiança que mesmo você tendo 14 anos mesmo você sendo novo o seu ministério ele de fato ele é uma evidência o que de fato revela o seu ministério as evidências os frutos você conhece a árvore pelo fruto que ela dá você diferencia a árvore quando ela é frutíssima você chega pelos frutos que ela dá entende? a bíblia diz que aquele que usa de engano ele não permanece na congregação do justo quem não dá fruto você pode ter certeza que ali não vai sair nada dele entende? o que que levanta o ministério? o que é o ministério? o seu fruto o que que você tá dando pro reino de Deus? qual que é o seu desenvolvimento dentro da casa do Senhor? a pessoa que ela não se movimenta ela não traz resultado ou você se movimenta ou você não vai ter resultado o que evidencia seus ministérios são suas ações suas visões suas caminhadas entende? quando eu falo de caminhada eu tô falando de obra eu tô falando de evidência eu tô falando que é verídico o André Yang vou chamar de Yang tá? Yang é passou o Márcio vem quem me acompanha no meu Instagram sabe quase todo dia eu passo um testemunho de pessoas missionárias o senhor um dia falou pra mim e Deusou sua boca e aconteceu eu fui pregar agora essa semana em Araxá Minas Gerais e eu pregando tinha uma senhora que ela estava de muleta inclusive eu vou soltar esse vídeo no meu Instagram ela estava de muleta quando ela estava de muleta eu falei pra ela assim você crê? creio solta a muleta solta a muleta e anda o que que ela fez Yang? soltou a muleta e andou o que é engraçado Yang não é o falar é o acontecer o que vem descer o ministério de alguém não é ele fala ah eu falo acontece eu posso é quando ele fala e acontece você só pode dar a pessoa quando ela é profeta mesmo homem de Deus quando ela fala vai acontecer beleza muita gente fala que vai acontecer muita gente fala que vai acontecer tanta coisa muita gente fala que o mundo vai acabar em 2026 muita gente fala muita coisa Yang o difícil é você falar mas o mais difícil é você acontecer entendeu? e você tem um vídeo? como é que foi esse momento? você estava pregando na hora? eu estava pregando estava pregando e foi na hora que eu levantei um clamor e eu senti de Deus e olhei pra ela e falei assim tem como a senhora largar essa muleta e sair andando ela tem deixa eu pegar aqui esse você nem postou ainda ainda não cara esse vídeo então ele é um esse vídeo vai é de fato um divisor de água porque a gente está falando de um menino de 14 anos de idade sendo usado de uma forma onde que é? deixa eu mostrar aqui olha lá olha lá olha lá sai ono olha lá tem outro tem outro tem outro tem outros ó eu sou pentecostal tá young o pessoal aí vai julgar mas eu sou doido eu sou do mistério tá vendo cara Deus fez muita coisa em Minas eu fiquei muito feliz com o que Deus fez em casa em casa pra quem não sabe Deus já me usou em curas milagres de muleta bengala cadeira de roda e algumas pessoas que são curadas ela deixa esses objetos tudo na igreja tudo na igreja e eu levo pra minha casa e lá em casa eu tenho e eu tenho um cantinho que só tem as muletas dá pra mostrar? olha lá do pessoal que andou do pessoal que é então de fato a gente pode afirmar que Deus ainda faz milagre ah sem sombra de dúvida Deus ainda faz milagre sem sombra de dúvida sem 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 Deus não mudou né cara não muda Deus não muda nunca mudou muitas pessoas elas perguntam isso por que que por que hoje em dia a quantidade de milagres é inferior ao que se via antigamente principalmente geração de Davi Miranda isso aqui foi a libertação também que teve libertação muito forte que teve lá isso aqui foi e o beirava isso aqui foi um rapaz que ele caiu do lado de do oposto da igreja e os obedeiros estavam tendo muita dificuldade com ele muita dificuldade ele começou a cair quebrar cadeira jogando cadeira eu nunca tive medo de demônio eu sei o que que está em mim e eu sei o que está dentro dele o que está em mim é maior do que está nele quem está comigo é mais grande eu fui lá usei a autoridade não é força é autoridade usei a autoridade no nome de Jesus coloquei a mão e trouxe ele pra frente não tive problema nenhum deu a ordem e ele caiu de o olho você tem ideia de autoridade né não tem como então nesse sentido você acredita que hoje diminuiu a quantidade de milagres por que? não diminuiu a quantidade de milagres diminuiu a ousadia a ousadia a ousadia ousadia tá pra você falar pra alguém solta amuleto você tem que ter ousadia porque ela pode andar certo? ela pode andar mas ela também pode cair então ou é Deus ou vem na praça ali Miguel queria antes da gente se errar que você falasse agora sobre o personagem que a gente fala muito né é que ele reflete infelizmente ele reflete parte de algumas amizades hoje em dia né que é Judas o Jackson inclusive ele tem uma fala que eu achei muito interessante que Judas não é ninguém se chama Judas porque Judas não é um nome mas sim um caráter na sua visão qual é o risco de uma falsa amizade? qual é o risco de você ter alguém que é um inimigo silencioso tá do seu lado disfarçado a ilusão o risco de uma falsa amizade é a maior ilusão é você achar que quem tá com você mas na realidade não tá entende? Judas ele 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 é alguém que ele fala daquilo que ele se vende Judas ele era o que de Jesus? amigo amigo mas além de amigo ele era o que? tesoureiro 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 e ele vai vender Jesus por é é trinta moedas de prata trinta moedas de prata e me volta a história que quando aquela mulher ela tem um perfume que custava trezentos tenários quando ela joga o perfume nos pés de Jesus ele vai levar e fala assim que desperdício que que coisa olha quem tá falando de dinheiro o mais traidor o mais é incorrupto porque quem fala de você é quem se vende por menos quem fala da tua casa você vai olhar pra ele a casa dele tá destruída tá o chamando o Noé de doido mas ele pelo menos tá construindo a arca e você que tá do lado de fora tem pessoas que querem falar de você mas tá numa situação pior do que você entende? Judas ele é traidor ele é traíra Judas ele é traidor ele é traíra mas mesmo ele sendo traidor ele é traíra ele se assentou na mesa ele se assentou na mesa porque que ele se assentou na mesa? porque Deus permitiu ele sentar Jesus permitiu ele sentar porque a mesa ela fala de muita coisa o Yang a mesa pra mim ela tem dois símbolos honra e a revelação porque honra? porque foi na mesa que Davi foi honrado quando Samuel tava na casa de Jessé ele fala ninguém se assenta na mesa enquanto ele não chegar a mesa representou honra pra Mephibosete porque Davi chega pra ele e fala a partir de hoje você vai sentar e vai comer na minha? mesmo mas pra Judas foi a revelação ainda hoje alguém vai me trair nessa mesa é no cálice é no pão são em mínimos detalhes que você consegue ver quem é traidor e quem não é pegou? é nos mínimos detalhes nos mínimos porque o diabo ele não aparece de chifre e rabo o diabo vou falar de novo não aparece de chifre e rabo ele sempre vai colocar uma arma pra disfarçar disfarçar era Judas era Judas era Judas se passava por bonzinho por discípulo por apóstolo e na realidade era um traidor que vendeu Jesus por 30 moedas mas Judas ele traiu mas ele saiu frustrado porque o problema de quem trai ele acha que ele tá saindo com ar de vantagem mas lá na frente ele vai sair com ar de derrota porque pior do que quem é traído é quem trai quem é traído ele ganha o que? a experiência agora quem trai o que ele ganha? a desconfiança entrega, entrega, entrega a traição ela apresenta resultados para ambos os lados lógico eu queria que então agora meu querido amigo antes da gente encerrar eu queria que você olhasse pra essa câmera eu sempre peço pra todos os convidados aqui do Youngcast pra que seja a boca de Deus e fale com com quem está assistindo porque eu acredito que existem pessoas que caem em vídeos em pontos específicos e não entendem porquê eu acredito que há tempo pra tudo e pra esse tempo eu queria que você deixasse uma mensagem pra quem está aqui te assistindo eu quero falar pra você que está me assistindo aqui agora eu quero falar pra você que está me ouvindo dizer não desista não para não retrocede porque o Senhor Deus está no comando de tudo Deus ele está indo na sua frente talvez você está vivendo o pior cenário da sua vida talvez você olha e não vê soluções não vê escapatória não vê caminhos mas Deus ele vai colocar caminho e você vai atravessar essas águas e você vai dizer só o Senhor é Deus só Deus é o Senhor nesse deserto nessa prova é neste lugar é nesse cenário que Deus vai te dar reviravota e você vai cantar o hino de vitória que Deus te abençoe esse foi meu querido amigo Miguel cara que entrevista eu estou imaginando como que a internet não está a mil com os cortes que saíram lá no Instagram porque os cortes já estão lá no Instagram você já consegue ir lá pra acompanhar pra enviar pros seus amigos enviar pra alguém que você quer evangelizar com esses cortes eu queria que você também aproveitasse aqui na descrição do vídeo porque as redes sociais do Miguel estão aqui na descrição então o Instagram dele vai estar por aqui e aí você consegue ir lá segue o Miguel no Instagram pra você acompanhar mais o ministério dele ele está ganhando muito seguidor por dia por dia mais de 3 mil seguidores por dia mais de 3 mil seguidores por dia então não é novidade ele de fato é uma revelação é uma bomba que vem aí pra levar a palavra do Senhor nesse Brasil afora e é o nome que eu tenho certeza que nós vamos ouvir falar bastante gostou da entrevista? faz o seguinte só você apontar aqui pro QR Code pra você ir lá pro nosso Instagram a produção vai deixar um próximo vídeo aqui pra você pra que você não saia de jeito nenhum desse canal maratone aí a próxima a próxima entrevista assista o Youngcast por hoje porque você vai ser edificado Miguel quero te agradecer muito obrigado meu amigo por você ter atendido o nosso convite e ter vindo aqui cara sucesso Young prazer é todo meu honra toda minha Deus ele foi muito bom comigo de apresentar como eu disse é um sonho tá aqui é um sonho eu sonhava muito eu da primeira vez que o pastor Márcio veio aqui eu falei meu Deus do céu o pastor Márcio tá lá que sonho e Deus ele foi bom comigo hoje e me deu essa oportunidade tá aqui eu tô muito grato por Deus e grato a você a equipe por esse excelente de extrema qualidade de trabalho como eu disse você é um gentleman você é um conde você é um você come as uvas as uvas do palavra você é uma água imperial né que honra que honra que honra eu tô muito grata a Deus Young Deus abençoe meu amigo eu que te agradeço as portas estão abertas quando você quiser retornar estão abertas aqui as portas pra gente bater um papo você tá com 14 anos então tem chão pela frente aí a gente tem mais 5, 6 podcasts aí pra você fazer comigo aqui no Youngcast as pessoas que assistiram e você que quer agendar o Miguel na sua igreja é só você chamar lá no Instagram porque lá tem um contato da assessoria certinho tem sim é só você ir lá no Instagram qual é o Instagram? Missionário Miguel Oliveira Missionário Miguel Oliveira vai estar aqui embaixo na descrição vai lá e segue o Miguel no Instagram esse foi o Youngcast de hoje não se esqueça de clicar aqui nesse link aqui ó tá vendo esse quadrado aqui? é a próxima entrevista e eu já te garanto ela está top clica aqui que eu te encontro daqui a 3 segundos e eu te garanto